Olá, sou o engenheiro Luciano, eu estou aqui no Vilagem Dama 3 em São José do Rio Preto e você que ainda tem o sonho de construir um condomínio, venha construir com nós Belíssimo Condomínio, você pode acompanhar as imagens aqui desse local, que vale muito a pena Construtora Leão, você sonha, nós realizamos